Olá, estamos aqui para a nossa quarta aula do curso básico de instrumentos de sopros e percussão da ação música na rede. Eu sou o professor Ricardo Lepre e hoje iremos falar sobre a manutenção das voltas de afinação, lubrificação dos rotores e a limpeza básica do instrumento. Para uma limpeza básica do instrumento, nós precisamos ter um detergente neutro, uma flanela, uma buchinha para limpeza, óleo para manutenção dos rotores e graxa para as voltas de afinação e escovas para que a gente possa limpar o tudel e o bocal e um recipiente para que a gente possa colocar as voltas de afinação de molho com água e detergente. Para limpeza e manutenção das voltas de afinação, nós retiramos cada uma e ao retirar nós colocamos em um recipiente com água e detergente e assim deixamos de molho para que possa tirar o excesso de gordura. Feito isso, após deixar de molho com água e detergente, enxágue bem. Retire a bomba e passe a graxa em volta dessa bomba para que novamente nós possamos colocá-la no seu lugar e ela que possa entrar e deslizar naturalmente e assim ela não corre o risco de ficar presa. Para limpeza dos rotores, nós retiramos as bombas de afinação, nós vamos pegar o detergente neutro e colocar pequenas gotinhas dentro dessas entradas que vai direcionar diretamente ao rotor. A gente gira o rotor, aciona e quando você achar que já está bom, a gente enxágue com bastante água para que possa retirar todo o excesso de detergente. Feito isso, nós pegamos um óleo específico para o nosso instrumento e nós vamos colocar pequenas gotas dentro dos rotores e entre o limitador e o início da ferradura, para que o óleo possa se introduzir dentro do rotor, pelos eixos mais extensos dele. Para limpeza do bocal, nós aconselhamos que você utilize uma escovinha específica para ele e com a utilização de um detergente ou uma pasta de dente, você possa introduzi-la e tirá-la. E assim a gente limpa a partir da garganta e o furo final. E por fim, a limpeza do nosso todel ou lead pipe. A gente retira a volta de afinação geral, colocamos o detergente, um pouquinho de água e introduzimos uma escovinha, para que ela possa limpar e retirar toda essa sujeira que às vezes acumula dentro do instrumento. Essa limpeza do bocal e do todel, nós podemos fazer semanalmente. Obrigado por assistir esse vídeo. Na próxima aula, iremos falar sobre postura e posicionamento da mão esquerda e direita. Até lá!